No dia 29 de novembro, o Sincor São Paulo promoveu a segunda edição do Sincor Digital, conectando o mercado de seguros. O evento abordou o tema corretor digital, com a presença de grandes especialistas em marketing e do superintendente da SUSEP, Alexandre Camilo, que destacou as atividades da autarquia para o mercado. Trata de quatro níveis de homologação ou possibilidade de uma seguradora atual. S1, S2, S3 e S4. S1 e S2 são as companhias com reservas, com capitais, com disposição de atuação praticamente no Brasil como um todo, em todos os campos. S3 e S4 possibilita a chegada de novos entrantes. Entre os nossos mais de 210 milhões de pessoas que a gente tem dentro do Brasil, 77% dessas pessoas estão conectadas na internet. E 79%, 80% aqui, vamos arredondar para cima, são pessoas que estão ativamente utilizando redes sociais. No caso de seguros, a gente tem esse grande espaço para os corretores serem influencers de produtos de seguros. A gente já vê com outros produtos financeiros que aconteceu. Depois disso, o que a gente fala muito é que existem muitas oportunidades no digital. E não é só digital ou só físico. É a combinação dos dois. O nosso produto, ele é um produto que precisa e muito da figura do nosso corretor. Todas as iniciativas, elas individuais, têm sido bem sucedidas, sim. Alguns colegas falavam que o crescimento é 70%, 80% de venda. A gente tem isso na magra também. A gente vê o corretor que vai para a mídia social. Só que ele tem que conhecer comportamento, ele tem que conhecer marketing, ele tem que conhecer tecnologia. Não é simples sair e abrir o mercado no digital através das mídias sociais. Eu acho que a gente vai ter que caminhar a passos largos para a comunidade de digitais que faça o que o corretor se empoderar. Na ocasião, os convidados puderam destacar a importância do marketing digital, além das ações que estão realizando para melhorar o dia a dia do corretor de seguros. Temos, sim, diversas ferramentas onde a gente pode utilizar, onde a gente tenha facilidade de se estar e dar um clique de cada um. Todas as redes sociais estão aí, muito fácil de trabalhar. Não é realmente ter dito que muitos dos corretores têm o seu perfil pessoal nas redes. Isso acaba se misturando um pouco, o que traz aí uma certa confusão até para quem está vendo esse tipo de conteúdo. Que é a Psicologia da Busca. E lá a gente gosta muito de falar sobre a escuta empática e tentar resolver o problema da pessoa de um jeito como que os conteúdos que a gente criam, a gente dê uma resposta para ela. A gente consiga escutar qual é o problema dela. Eu acho que o mercado precisa falar mais de prevenção. Porque a gente para de falar só de produto, que é fundamental, que é onde a gente concretiza a nossa venda. Mas a gente fala de pretensão, que é um passo antes. A gente fala muito do depois.